Vamos ver o que vai acontecer, vamos fazer uma coisa diferente dessa vez, tá? Eu vou chamar um por um, que eu quero fazer um teste com eles. Jéssica, por favor, peça pra entrar um por um e vamos começar com o Gaspa. E deixa os outros aí fora, por favor, aguardando. Gaspa te aguardam na sala de reunião, por favor. Com licença. Ô Gaspa, eu pedi a entrada separada, eu queria ver uma qualidade em vocês, de persuasão, de venda. Então, é o seguinte, segura essa caneta aqui, vende essa caneta pra nós. Tem uma caneta aqui, forjada em prata, com detalhes em vermelho, difícil de ser adquirido, ela é rara. Ela é, provavelmente, a principal marca de canetas do mundo. E ela é muito mais do que uma caneta. Ela é um estilo de vida. Ela não é uma forma de escrever, ela é uma forma de se comportar. Eu acho que ela é muito adequada pro perfil de vocês três, mas eu só tenho uma. Então, eu queria saber se vocês têm um lance pra dar por essa caneta. Qualquer preço? Por favor. Um real. Muito baixo. Como ela define muito quem você é, ela passa respeito, ela passa imponência, eu acho que ela vale pelo menos uns 180 mil reais. Vai vender nunca por esse preço. Passa aqui. Não, ela vale muito. Não, não me interessa. Tudo bem. Ô, Jéssica, peça pra entrar, por favor, a Sandra. Sandra, é a sua hora de entrar, por favor. Ô, Sandra, eu tinha pedido pra vocês entrarem separados, porque eu queria sentir um pouco, na surpresa, a capacidade que vocês têm de persuasão e quanto vocês são vendedores de alguma coisa. Então, eu já pedi pro Gaspar, agora eu peço pra você. Me vende essa caneta. Tá bem. Primeira coisa nessa caneta, a gente pode falar da marca. É uma marca super tradicional, Mont Blanc. Só pelo nome você já vê que é um produto de qualidade. Com certeza é um grande investimento. Você pode usar tanto pra decoração, quanto pra escrever. Você já chega impressionando pelo seu estilo numa reunião. Você já mostra que você é uma pessoa que você tem poder, que você tem um status e que você tem bom gosto. Afinal, essa caneta é super bonita. Ela é da cor preta. Então, você pode usar pra assinar documentos, pra fazer desenhos, pra assinar contratos que pedem uma caneta desse porte. E o grande diferencial, essa super caneta aqui, se você fosse comprar numa loja, você pagaria mil reais. Se você comprar aqui com a gente hoje, a gente pode te negociar um desconto ou um parcelamento que esteja dentro das suas condições financeiras. Mesmo que as suas condições sejam boas e maravilhosas, afinal, você está adquirindo uma Mont Blanc, não é qualquer pessoa. Já veja pelo seu gosto que se você tem uma Mont Blanc, você é uma pessoa de bom gosto. É uma pessoa que tem condições de adquirir essa caneta. Mas, talvez nesse momento, você não queira fazer um investimento alto de uma vez. Então, a gente pode fazer esse parcelamento pra você sem juros. Você nem vai sentir no seu bolso. A gente pode assinar o contrato? Ok, devolve a caneta. Obrigado. Jéssica, peça pro PC entrar, por favor. PC chegou à sua vez. Já pode entrar. Senta lá. Ficou longe. Ô PC, eu queria testar a capacidade de persuasão e de venda. Pega essa caneta aqui e vende ela. É o nome do Wall Street? Vende ela pra gente. Bom, primeiro que eu sei que essa é uma caneta Mont Blanc. Ela tem um valor alto. Eu perguntei, na hora que eu sentei aqui, eu olhei aquela caneta e falei assim, aquela caneta é uma caneta cara. Eu falei, você duvida? Ele achou, não, é uma caneta barata. Eu falei, não. Essa caneta é a caneta que fica na mesa da pessoa que toma as decisões. Então, essa caneta aqui, ela já foi usada pra canetar muitas coisas importantes. Vai continuar sendo uma caneta que vai canetar coisas importantes, então ela tem um histórico. Essa caneta aqui não é só uma caneta. Essa caneta aqui, ela conta uma história que é do aprendiz. Então, eu acho que ela não tem só o valor como a caneta Mont Blanc, ela tem um valor afetivo e desafetivo também. Então, essa caneta conta muita história. E é por isso que essa caneta vale muito mais do que uma caneta, até uma outra própria caneta igual, não teria o valor que essa caneta aqui tem. Ok, devolve então. Você não vai ficar com ela, não? Todos queriam, né? Tem um pedaço de papel na frente de cada um? Se vocês puderem escrever três características fundamentais que esta empresa tem que ter daqui pra frente, olhando pro futuro. Hashtag tem que ter três características importantes pra poder vencer daqui pra frente. Quais seriam? Escrevam em cima do papel o nome de vocês, porque eu não sou obrigado a saber a letra de quem é. Quero escrever mais. Eu pedi três. Põe as principais. É genial isso aqui. Nove características diferentes. Não bateu uma. O Gaspa acha que a equipe vai ter que ter estratégia, versatilidade e criatividade. A Sandra acha que tem que ter determinação, paixão e vontade. E o PC acha ousadia, diversidade de experiência e senso de oportunidade. É genial. Ótimo. Nunca imaginei nove características diferentes, três diferentes de cada um de vocês. Para de complicar minha vida, pô. Vocês são muito chatos. Posso fazer uma pergunta? Faça, me ajuda. Deixa eu perguntar uma coisa então pra cada um de vocês. Eu queria saber, no decorrer do programa, da tarefa 1 até a 11 que estamos agora, o que você considera, Gaspa, que foi o seu maior erro? Eu acredito que o meu maior erro tenha sido na prova do desfile, de não ter usado minha capacidade de enxergar o todo antes dele estar pronto para antever o nosso fracasso. Então, eu acho que eu poderia ter visto que o que a gente estava planejando não ia chegar no resultado que a gente queria. Perfeito. Sandra? Eu acho que, inclusive, foi na prova que eu fui líder e ganhei. Na primeira? Na segunda, que foi aquela prova de compra e venda. Ah, nos 10 itens. Eu tenho um perfil um pouco centralizador. Geralmente, eu pego todas as funções e tento resolver ao máximo. Mas isso é algo que precisa ser trabalhado e que, na minha última liderança, eu já coloquei isso em prática. Então, é delegar mais. Delegar mais. Isso. Perfeito. PC, seu maior erro? Eu não vou citar necessariamente nenhuma prova especificamente, mas eu acho que foi, talvez, deixar um pouco o meu amor pela arte, se tomar um pouco conta de mim e não trabalhar as minhas outras qualidades. Que, pô, eu trabalho há nove anos com internet, fui o primeiro YouTube do Brasil. Eu trabalhei com televisão, sei me comunicar muito bem. Eu sei convencer as pessoas de forma muito fácil. Eu consigo persuadir as pessoas. Eu acho que eu poderia ter usado mais isso. E é uma coisa que eu percebi só agora, quando o Gaspar falou que a minha participação pode ser... Sua contribuição está mais específica, né? Mas eu acho que daqui para frente eu posso muito mais trabalhar isso com essa consciência. Perfeito. Obrigada. Se vocês pudessem fazer essa prova novamente, cada um de vocês, onde vocês fariam algo diferente? Bom, sabendo já do resultado que fez a gente perder, tirando isso, eu acho que é assim, eu trabalharia de forma mais abrangente. E também ficaria mais firme nas minhas opiniões no começo do brainstorm. Certo. Eu acho que o nosso planejamento ficou muito focado na parte do Fox Group. E eu acho também que ficou muito focado com relação a esse aplicativo. A gente está falando de um banco. Então, assim, eu acho que as perguntas que a gente usou de uma forma geral foi muito focado no aplicativo, que inclusive era regional. Então, eu acho que era importante, claro, essa pesquisa para embasar o produto que a gente ia apresentar como uma criação, mas eu acho que ficou muito tempo naquilo. Esse tempo poderia ter sido usado para usar mais a criatividade, pensar em mais possibilidades de deixar o produto mais rico. Porque no fim, o que nós fizemos foi pegar alguns produtos do Santander para incluir e fazer um plano de benefícios com parceiros. Um combo. E eu acho que a gente poderia ter feito mais. Então, o meu tempo teria sido diferente, o planejamento, e com relação ao Fox Group, e principalmente com relação a esse aplicativo, que eu acho que realmente... Gaspar, eu teria integrado o aplicativo, o Apetite, dentro da plataforma Santander. Eu sustento que tudo que a gente fez teve muito planejamento, foi estruturado. Eu acho que, inclusive, a pesquisa, que aí eu pessoalmente que montei ela, ela não tinha nada focado para o aplicativo, ela tinha uma pergunta de 10, ela era mais de entender a necessidade do empreendedor. E se a gente tivesse feito, jogado o aplicativo para dentro da plataforma Santander e dado volume para isso, eu tenho absoluta certeza que a gente tinha ganho essa prova. PC, se você saísse agora do programa, o que acontece? Bom, eu volto para casa e a minha vida segue, né? Eu tenho outras coisas também para aprender pela vida, assim, eu acho também, não pode ficar desesperado, assim, eu sou uma pessoa que eu lido muito bem com pressões e frustrações, assim, sabe? Eu sempre acho que é... toda vez que eu estou aqui, eu acho que é interessante, né? Mas eu não sei, eu não me preparei também para isso, né? É claro, vai ser chato, porque, na verdade, eu quero ser finalista do programa, né? Então, o que vai acontecer, o que vai ter essa chateação e... Mas, assim, eu torço para os meus amigos também, sabe? Não é uma coisa... eu não sou uma pessoa catastrófica nesse sentido, eu não saio com mágoas e nem nada. Então, se você me perguntar se eu saísse do programa, eu não ia sair magoado de forma nenhuma. E você, Sandra, o que significa essa derrota para você sair daqui hoje? Se eu saísse hoje, eu sinto que, assim, eu não tive chance ainda de mostrar todo o meu potencial. Porra, 11? 11 provas? Não, eu acho que eu tive um bom desempenho. Cadê esse potencial? Onde é que você fala, né, que o potencial vai para o túmulo junto? Não, 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 eu acho que eu tive um ótimo desempenho e fiz toda a diferença em todas essas tarefas. Mas eu digo assim, eu quero ter chance de mostrar mais, eu quero estar na final. Eu quero mostrar realmente que valeu a pena eu passar por todas as provas e estar lá. Eu não imagino essa possibilidade de eu sair. Desde que eu entrei, eu penso na final. Eu penso em ganhar. Desde que eu fui convidado para o programa, eu encarei isso como uma conquista muito grande, até pelo tamanho de influenciador que eu sou versus a maioria das pessoas que estão aqui. Isso aqui é um sonho, isso aqui é a coisa mais incrível que já aconteceu na minha vida. E eu falo isso de boca cheia. Eu sou muito feliz de estar aqui, mas eu sinto que a minha missão ainda não está cumprida. Eu sinto que a minha missão, ela tem um tempo. Olha lá. Decisão tomada. Sobra uma coisa para definir esse jogo hoje. Um programa é de negócios e empreendedorismo. E nessa cruzada que vocês estão enfrentando e para aquele que eu preciso entregar esse prêmio, talvez esse perfil, nesse momento, faça a diferença. E com muita dor no coração, quem tem menos perfil empreendedor e empresarial para seguir no programa vai ter que nos deixar. PC. Você está cometendo um erro, cara. Você está demitido. Valeu. Obrigada. Rebente aí, mano. Ai, muito obrigada. É com Deus. Valeu, mano. É nóis. Tamo junto. Foi por pouco, gente. Boa noite. O cara é um avião. Tchau. Sumam daqui. Gente, obrigado. Estou bem feliz. Eu só posso suspirar, eu só posso ficar triste com a saída de um participante tão espetacular que me surpreendeu com esse carisma que eu falei que ele tem, com essa inteligência que ele tem, com esse estilo que ele tem, com essa ousadia de enfrentar. A tudo e a todos que for necessário. Então, eu acho que ele devia ficar feliz pela participação dele aqui. O que pesou aqui, e só pesou porque estive nessa situação, foi essa diferençazinha do perfil empreendedor para poder vencer esse programa. E acho que esses dois, a Sandra e o Gaspar, tem mais condição, na minha opinião, daqui para frente, por terem um pouco mais esse perfil. E foi por isso que eu segui a sua recomendação. Vivi, não fica chateada comigo. Mas acho que nesse ponto, acho que você falou muito bem quando você disse que o PC tinha que sair. Qual o teu comentário final? Sinceramente, eu também estou com amor. Já vi uma pessoa ficar apaixonada pela outra, no bom sentido. Todos nós, nós apaixonamos pelo PC. É um ser humano incrivelmente incrível. Eu estou assim... Como que eu posso falar? Impressionado. Eu estou impressionado. Não, e eu sei que a Vivi, a Vivi falou claramente que seria uma atitude um pouco prematura de tirar do programa, mas se eu te conheço um pouco também, você pode ter se frustrado como eu, quando a sua pergunta, que foi ótima, de o que vai acontecer? Ah, não vai acontecer nada, porque não sei o quê. Olha como reagiram os outros dois. Tipo, eu não admito essa hipótese. E ele admitiu essa hipótese. E aí, te conhecendo, eu acho que ali você pensou um pouco diferente. Verdade ou mentira? Eu fiquei triste, você sabe exatamente ler o meu pensamento. São 15 anos juntos, Vivi. Poxa, eu tinha certeza que ele ia lutar mais por esse resultado, por essa resposta e que ele ia dar o sangue e ele ia deixar você na dúvida. Se ele tivesse feito isso, ele te deixava na dúvida. Ali foi a parte de Cal. Foi. Então, eu fiquei triste por essa resposta dele, que foi blazer. Eu aqui dizendo que a Sandra tinha outros planos, ela demonstrou o contrário. Devo confirmar, gosto muito dela. Continuo achando que o perfil do PC era mais complementar. Ainda acho a Sandra mais substituível. Mas ele me decepcionou também com essa afirmação. Vamos pra frente. São seis participantes agora. Vem aí a 12ª prova do Aprendiz. Eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer, porque a prova é bem difícil agora. Obrigado, meus conselheiros. Obrigada. Você não vai estar na próxima prova, vejo você na 13ª. O Ricardo vai te substituir mais uma vez. Bom trabalho pra você. E obrigado. Vamos em frente. Não, não concordo com a minha demissão. Eu acho que tem dois perfis muito parecidos ali. Eu acho que vai virar uma empresa quadrada. O Aprendiz representou aprendizado de verdade. Acho que é assim. E aquela máxima que é errando o que se aprende, né? Somos todos seres errantes. Eu tenho várias outras coisas importantes pra fazer, pra errar e aprender também. Então, agora é só o começo. No próximo episódio de O Aprendiz, vocês vão ter então que criar e produzir um vídeo com conteúdo altamente engajador. A gente vai trabalhar com livros. Trabalhar com pet é um tema muito bom, porque todo mundo se sensibiliza. A gente queria brincar, fazer aquela coisa bem zoom in. Tipo, o que será? Não, mas tá perfeito. Ficou perfeito. Semana que vem. Até lá! Tchau!